Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar de um tema muito interessante que é infiltração na parede da sua casa, tá? Infiltração, também você pode falar assim, a quebra do reboco, ou então a perda da pintura, o descascamento da base da parede, tem vários nomes, né? Eu vou chamar ele de infiltração nesse momento, beleza? Então, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, eu queria pedir aos engenheiros que sempre entram dentro do meu site, um monte de engenheiro e começam a criticar, né? Alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu disse, tá? Eu aceito críticas construtivas, é sempre bom, né? Porque às vezes a gente fala uma palavra errada e a gente tem que ser corrigido mesmo, mas eu só queria deixar um detalhe pra vocês, ó, TTCP trabalha em dois serviços, só faz vídeo na hora de folga, eu não tenho um editor, eu não tenho uma pessoa que fala o texto pra mim, eu não tenho, né, um filmador que me filma, eu não tenho uma pessoa que faz efeitos especiais, é tudo eu, tá? Então, antes de você criticar, e você deve criticar, mas entenda também que o produtor de conteúdo tem os seus limites e pode cometer falhas, tá? Esse vídeo é um vídeo simples que eu não venho aqui falar de técnica, afinal de contas, eu não entendo nada de técnica de construção civil, tá? Eu sou formado e tenho doutorado em biologia, mas não entendo nada, 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 nada de construção civil. A coisa que eu vou passar aqui pra vocês é a minha experiência nessa área de construção, o que que eu vivi há muitos anos e que que eu posso ajudar você, tá? Sempre que quando você for assistir um vídeo, olhe a data do vídeo, tá? Pra não comentar coisas que não deve, E também quando você for assistir um vídeo, sempre entenda que aquele vídeo, ele não vai te dar todo o conteúdo, ele vai te trazer uma parte do conteúdo e você vai somando com várias outras coisas, você vai estudar um texto, vai assistir outro vídeo, e ao final disso você vai ter, então, um conteúdo mais complexo. Entendido isso? Então vamos lá, sem mais delongas, nós vamos entrar no assunto, tá? Galera, é o seguinte, infiltração, ela é impossível de ser detida. Eu já vi infiltração acontecendo em coisas impossíveis de acontecer, por exemplo, uma bolha de plástico, que era impossível entrar água. A água dá um jeito, tá? Então, em qualquer lugar, em qualquer situação, a água sempre dá um jeito de entrar. O que a gente pode fazer é tentar melhorar a entrada dessa água aí e fazer com que ela entre num caminho diferente, não vá pra dentro da sua parede, tá? Então, infiltração nada mais é do que o caminho que a água faz na sua parede, né? Até chegar no sul. Pela gravidade, a água tende a descer, por exemplo. Se ela bate na sua parede, ela tende a escorrer, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso aqui, e eu vou dar alguns pitecos. E esse vídeo já era pra ter saído há muito tempo, né? Esse vídeo aqui, galera, não é videozinho de 10 minutos que o YouTube faz aí, não. Esse vídeo tem 6 meses que eu tô editando, tirando foto pra mostrar pra vocês. Então, quero desafiar os YouTubes aí, grandes, a fazer vídeos que valem a pena, né? A gente percebe que cada vez mais os vídeos são pobres, né? Eu queria ver vídeo de conteúdo, vídeo que ensine alguma coisa, tá? Então esse vídeo aqui, 6 meses pra fazer, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então eu já falei pra vocês que infiltração, ela escorre pela parede e vai minar na sua parede, e aí vai começar a descascar a sua parede, perda de reboco, até mesmo quebra do tijolo que eu já vi acontecer, tá? Basicamente isso acontece porque existe um lugar que tá permitindo a água escorrer dentro da sua parede ou no seu muro, né? Normalmente eu vou começar a falar dos muros, então, tá? Os muros você tem que colocar em cima do muro uma telha, tá? Ou então você vai colocar uma caia de alumínio que eles colocam abaixo da cerca elétrica, tá? E você coloca ali pra proteger, pra que a água não entre. E isso resolve? Ajuda bastante. Não tira toda a infiltração do seu muro, mas ajuda bastante. Então lembra sempre, se seu muro ele tá sem telha, sem telhado mesmo, tá? Ou sem a calha mesmo, tá? Eu vou colocar uma fotinha dessa calha aqui pra vocês verem. Então você vai ver que a água vai entrar, né, por cima. E é interessante que além dessa calha você coloque um reboco na parte de cima, que em casa eu vou ter que fazer isso também. Põe um reboco e a calha por cima. Por quê? É porque quando você põe só a calha, pode ser que ainda assim entre a água, tá? Porque a água acha um caminho, sempre ela encontra. E com o reboco fica mais difícil. CP, eu tenho um reboco, eu tenho uma calha, isso quer dizer que meu muro quer proteger? Não, porque a chuva, ela também acontece uma coisa que é chamada chuva de vento, né? Não sei se é um nome científico que dá pra ela, mas é um nome popular. A chuva de vento é aquela chuva que vai na horizontal. Tem a chuva vertical e a chuva horizontal. Essa chuva de vento, galera, ela causa alguns estragos também na parede, tá? Ela é mínimo, né, os estragos, mas ela causa. Então às vezes a água infiltra também. Por isso, o seu muro tem que ter algumas coisas interessantes, como um bom reboco e principalmente os materiais necessários, tá? Bom, vou falar dentro de casa. Dentro de casa, se tá infiltrando, provavelmente tá passando pela sua laje ou pelo seu telhado, tá? Então você tem que resolver os problemas de infiltração do seu telhado. Pela, eu recentemente li um artigo que fala sobre as coisas que uma casa deve ter, né? É um artigo técnico e fala que a casa, obrigatoriamente, nos dias de hoje, ela tem que ser recuada de todos os lados. Ou seja, você tem que ter um corredor de todos os lados. Você tem que ter uma laje bem feita e você tem que ter um telhado bem feito, tá? Isso aí influencia diretamente na quantidade de água que vai entrar na sua casa, tá? Se você tem um corredor, isso provavelmente propiciar você a fazer um telhado bem feito com as calhas voltadas para o corredor. Nunca deixe calha assim, tá? Por quê? É lógico que a calha um dia não vai aguentar e vai vazar dentro do seu ambiente. A calha tem que sempre ficar nas pontas do telhado para o lado externo. Por isso, o corredor é fundamental, né? Para você permitir o escoamento da água. Tá? Mesmo assim, você tem que ter uma laje bem feita porque às vezes vaza a água dentro do telhado. E se você tem uma laje bem feita, isso permite você segurar a água e não cair dentro da sua casa. Beleza? Hoje em dia, o pessoal está fazendo uma laje diferente. Ele está fazendo uma laje com ângulo. Não é um ângulo muito grande, é um ângulo bem pequenininho. Por quê? Quando a água vier, ela vai escorrer e vai cair para fora, tá? Por isso que as lajes têm um ângulozinho, uma inclinação pequena para fazer com que a água caia para fora. O grande problema da água no telhado é que quando ela mina ali, ela vira uma poça. Essa poça vai ter que entrar em algum lugar por gravidade. Então, ela vai caçar um buraquinho na laje até chegar e entrar na sua casa. Normalmente, ela entra pelas lâmpadas, né? Então, você tem que estar de olho nessas infiltrações de água aí e tentar sanar. Se você não sanar a origem da infiltração da água, jamais você vai corrigir os problemas da parede. Jamais. Porque vai continuar entrando. Você pensa, se eu pôr cerâmica, vai cair. Se eu pôr um reboco forte, vai cair. Você não sanou a infiltração? Você tem que sanar a infiltração para depois mexer no problema, tá? O meu telhado, por exemplo, eu vou ter que refazer ele todo. Mas eu já dei uma mexida nele e dei uma olhada. Como o meu telhado é aqueles altos telhados antigos de alçapão, onde você entra debaixo dele. Então, você pode verificar os vazamentos, né? Então, eu vou mexer mais para frente também. Nesse telhado, eu vou refazer ele todo. Vou botar telha americana, tá? Você vê qual que é a melhor telha que diz. Segundo, as pessoas que estalham telha, a melhor telha é a de alumínio. Essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas ela tem um grande problema. O camarada que está lá, ela tem que saber instalar. Porque se não souber instalar, se não pôr os parafusos de forma correta, vai vazar. E vai vazar muito. No hospital onde eu trabalho, é uma área de 400 metros quadrados, pessoal. Enorme. E não souberam instalar 20 engenheiros, com todo respeito ao jumento. Uns 3 mestres de obra e fizeram toda a instalação errada. Então, eu não entendo muito dessa instalação de alumínio. Mas ela tem que saber fazer, porque senão vai vazar. Beleza? Muito bem. Outra coisa. A melhor telha que, na minha opinião, tem para pobre. Porque a de alumínio é cara, né? A de metal é cara. Para pobre, né? Eu acho que é essa daqui. A americana, tá? O que é que tem essa telha de tanto interessante, ICP? A outra telha, a telha convencional, a telha de cerâmica. Aquela padrão que todo mundo tem. Nós temos vários tipos de telha, né? Tem telha metálica, como falei. Telha translúcida. Telha de aminhanto. Telha gravilhada, né? E tem essa telha que eu falei com você, que é a telha... Tem até a telha ecológica, a telha sanduíche. Mas a que eu prefiro é a telha americana, pelo custo-benefício que ela tem, né? Qual que é a diferença dessa telha americana para essa telha tradicional? Simples. Essa telha tradicional, ela se move com muita facilidade. Qualquer vento, qualquer gato, qualquer coisa, algum passarinho que sobe no seu telhado, consegue movê-la do lugar. E isso permite a infiltração de água. O nosso objetivo é impedir que a água entre dentro da casa, né? Então, como que você faz? A telha americana, ela tem alguns encaixes mais precisos, muito mais precisos do que essa telha tradicional. E isso que faz com que ela fique imóvel. Ou seja, pode subir gato, pode subir gente, pode subir o que for que ela aguenta. Claro que ela pode quebrar, mas ela aguenta a pressão e não fica soltando com tanta facilidade. É muito difícil você tirar uma telha americana do lugar. Afinal de contas, ela tem uma ondulação, uma parte de onda. E tem uma parte reta. E isso faz com que ela fique presa, tá? O custo dela é um pouco mais caro do que a convencional, mas vale muito a pena. Lembrando sempre, sempre invernize o seu telhado. Você vai dizer, pê, por que eu tenho que invernizar o telhado? É pra ficar bonito? Não! O invernizamento do telhado não é só beleza. Ele é lindo quando invernizado. Mas ele tem outra função. A outra função dele é facilitar o escoamento da água. Lembre-se também da inclinação correta. Meu telhado aqui, por exemplo, ele não tá na inclinação correta. Quanto mais inclinado o telhado for, né? Quanto mais ângulo ele tiver, mais queda de água ele tiver, menos propensão a vazamento vai ter. Tá vazando muito o seu telhado? Olha que ele tá muito horizontal. Tem que deixar ele mais inclinado, tá? Porque quanto mais horizontal, mais poça de água forma, mais chance de infiltrar, beleza? Então são algumas dicas de telhado aí que eu vou fazer e falar pra vocês. Bom, dito isso, primeira coisa então que você tem que fazer pra deter a infiltração na sua casa, achar o foco da infiltração. Achou o foco da infiltração? Então corrija o foco, beleza? Normalmente é laje de telhado ou uma caia. 70% das vezes é caia, né? Principalmente aquelas caias. Vocês já viram caia aqui, por exemplo, você põe a caia no pé da parede? E ainda bota uma parede aqui alta, né? O que que acontece? A caia ele não aguenta e a água vai transbordar e vai cair na sua parede, tá? Outra dica sempre, nunca ponha gesso, nunca ponha forro debaixo de telhado. Isso é pé, mas todo mundo faz isso. Sim, quando tem o vazamento você nunca encontra, porque como o forro tá inclinado, ele vai escorrer e você não acha o vazamento. O interessante de forro é sempre debaixo de laje, tá? Nunca ponha forro debaixo de telhado, com todo respeito quem faz isso, porque quando dá o vazamento você não acha o foco do vazamento e segundo, é mentira quem diz que acha. Não acha porque o telhado tá inclinado, a coteira bate, escorre, você não vai achar. Como é que você vai achar? Vai ter um rastro lá em cima, mas você não sabe qual que é a telha. E quando você tem uma laje, né, é diferente. Aí a laje vai segurar aí e não vai permitir que isso vai passar pro seu gesso ou pro seu forro, tá? Então sempre tenha cuidado com a instalação de forro debaixo de telhado, beleza? O único forro que você pode colocar debaixo do telhado, se não me engano, é aquelas placas de isopor, né, muito comum aí no mercado. Essa sim eu acho que dá pra pôr debaixo de telhado, porque como ela é removível, você consegue ver o foco do vazamento. Você tirou, viu o foco, corrigiu, pronto, beleza? E ela não tem tanto problema que você pode comprar as peças e pode encaixar novamente, tá? Beleza? Bom, agora vamos entrar num assunto propriamente dito, que é como tirar essa infiltração da sua parede aí, beleza? Agora que vai começar a conversa aqui, legal. Achou a infiltração? Corrigiu a infiltração? Tá na hora de corrigir a sua parede, beleza? Galera, o grande problema da construção da parede é que normalmente ela é feita com os materiais incorretos, tá? Sempre com reboco, né, é importante colocar um ingrediente a mais que ninguém coloca no reboco, que eu vou falar só pra ir desse ingrediente pra vocês. Esse ingrediente, ele tem vários nomes, tá? Existe até produtos prontos que já fazem isso, né? Por exemplo, tem gente que faz o cimento com areia, com brita zero, já vi fazer, beleza? E coloca também o famigerado cal, tá? O cal, beleza? Pra que que serve o cal? O cal é um componente, assim, que tem bastante calço e ele tem a função de fazer com que esses outros componentes fiquem mais colados, né? Então ele veda mais em situações de água, né? Então o cal é fundamental pra isso. Na minha cidade já tem um produto pronto chamado Mix Massa, mas isso varia de estado pra estado, né? Cada estado tem um. Um Mix Massa. Você colocando ele à altura de um metro e meio ou de um metro na sua parede, na parte de baixo. O problema é na parte de baixo. Vocês podem ver, toda vez que a sua parede fica deteriorada ou com problema, é sempre na parte de baixo. Então, você vai fazer um reboco mais forte na parte de baixo. Se você quiser colocar na parede toda, também pode. Mas tem gente que põe só na parte de baixo pra ficar mais barato, né? Eu recomendo na parede toda, tá? Mas aí você é que vai decidir. Então você faz um reboco mais resistente usando o cal, tá? Então tem produto chamado Miss Cal. É sempre cal. Esse cal vai dar mais resistência aí e mais aderência, permitindo que sua parede suporte uma quantidade mais razoável de água. Não quer dizer que você vai jogar água e não vai entrar na parede. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Eu tô dizendo que ela vai suportar mais a quantidade de água com esse componente a mais que você vai colocar na sua massa, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é descascar toda a sua parede com problema. Se a parede tá dando problema, é duas razões. Tá tendo infiltração e a outra é que o reboco foi muito mal feito, tá? Então você vai descascar. Você precisa descascar até o alto? Não. Você pode descascar na altura de um metro, um metro e meio, que eu acabei de falar pra vocês que tá sossegado. Você vai descascar a parede. Descascar como, CP? Tirando a tinta? Você vai tirar todo o reboco, meu amigo. Vai deixar no tijolo. Tirar todo o reboco. Ah, CP, não tem jeito de passar uma massa corrida. Vai cair de novo. A não ser que você quer fazer um serviço meia boca e aí ele ficar mais ou menos depois dá problema sem refazer. Eu não penso assim. Eu quero fazer um serviço que dura pelo menos 40 anos, né? É isso que eu quero. Então por isso que eu tô te indicando aqui. Você vai tirar todo aquele reboco novamente. Puf! Tirou o reboco. Beleza. Vai mandar o pedreiro fazer um reboco novo. CP, como é que eu faço esse reboco novo? Com materiais de qualidade. Cimento bom. Areia bom. Vai colocar o cal que eu falei com você. Beleza? Ó, e sempre faça teste com cal. Na minha casa mesmo, houve um dia que eu comprei um cal caro. Muito caro. Falei, ah, vou testar. Se é caro é bom, né? Nem sempre, galera. O que é caro é bom. Aí eu fiz o reboco com esse cal. Eu não, pedreiro, né? Que eu não entendo muito de reboco. Aí ele fez, na altura de um metro e meio, tudo pretinho. No dia seguinte o reboco tava desfazendo. Ele virou uma pele e caía. Ele caía. O produto, ele não se adaptou com a mistura. Então sempre faça teste antes, né? Pra você fazer uma mistura, tem as quantidades exatas, mas isso nem sempre funciona, né? Você pega um cal e mistura na sua massa. Ficou beleza. Então é aquela quantidade. Então você tem que fazer teste pra saber, né? Se realmente o produto ficou legal. Você vai pegar ele, faz um teste, deixar de um dia pro outro. Se ficou legal, você pode continuar sempre com a mesma medida, sempre com o mesmo produto. Por isso é importante fazer teste, tá? Beleza? Você vai misturar lá o seu cimento com o seu cal, com o seu areia, bonitinho. Do jeito que você faz. E vai passar e fazer o reboco bonitinho, beleza? Pronto. CP, corrigir o vazamento. Corrigir o reboco. Metade do caminho tá beleza, galera. Metade do caminho tá pronto. E o reboco, tá? Galera, é só uma dica antes do reboco, tá? Que eu acabei esquecendo. Meu pedreiro falou que é importante, antes de rebocar uma parede que tem problema, você chapiscar ela. Sabe chapiscar? Fazer um chapisquinhozinho assim, ó. Com massa mesmo, cimento. Nem brita. Se quiser pôr brita, pode. Mas a brita vai engrossar um pouco o reboco, né? Então você tem que saber a espessura se vai dar também. Se der, você pode pôr até aquela brita zero, não tem problema não. Você vai fazer um chapisco na parede. Porque quando você passar o reboco, ele vai segurar mais ainda, tá? Então ele vai segurar aquilo ali e vai permitir que você tenha durabilidade no reboco, beleza? Bom, CP, refiz o reboco, corrigiu o vazamento. E agora, bom, eu recomendo, eu recomendo, se for uma área que tenha muita água na parede, né? Se você, por exemplo, quer lavar aquilo ali, se você, de vez em quando, cai água da chuva, eu recomendo que você ponha cerâmica, tá? Mas isso é uma recomendação minha. Não existe isso na construção civil, ninguém fala sobre isso. Eu, por exemplo, tenho um corredor meu aqui, que eu fiz tudo isso aí com produto de qualidade. Não vaza, não entra, não entra água, eu já testei. Mas eu, mesmo assim, eu tenho vontade de, por exemplo, colocar uma cerâmica nessa parede até a altura de um metro e meio, por quê? Porque quando, por exemplo, cair a água no chão, a chuva bate e bica e cai na parede, essa água vai escorrer, né? Mas isso aí, eu que vou fazer, eu não acho que você tenha necessidade de fazer isso. Mas se você quiser, eu acho super interessante colocar cerâmica na parede pra você lavar, por exemplo, pra você passar um sabão, pra você ter uma maior proteção, né? Eu, no meu muro da minha casa, eu coloquei todinho de cerâmica e a infiltração foi zero, né? No muro da minha casa tem telhas, né? Telhas americanas e a infiltração foi zero, tá? É, umas coisas que me perguntam muito, o que é melhor, a telha ou a calha, né? A calha de alumínio no muro. Tanto faz, galera. Eu acredito que a telha é melhor, porque como a calha fica rente ao muro, ela é pequena, né? Mais ou menos desse tamanho aqui assim, né? E a telha é bem maior, então ela protege mais. Mas isso aqui é uma interpretação minha, eu não sei exatamente se funciona assim, tá? Mas você escolhe qual que é. O importante é que você proteja o seu muro e não deixe a água infiltrar, beleza? Então, só pra acabar e só pra repetir tudo de novo, primeira coisa pra corrigir a infiltração, achar o vazamento. Aonde que essa água tá infiltrando? É na parede? É no telhado? É na laje? Algum problema de construção interna, pode ser também um problema estrutural, né? Da sua fundação, pode ser. Eu já vi casa com um problema de fundação, né? Um muro de arma mal feita, essas coisas. Então, você tem que achar o foco, o foco do problema. Se você não achar o foco, nunca vai resolver. Isso tudo que eu falei pra vocês fazerem não vai adiantar nada se você não resolver o foco. Como eu disse, é impossível tirar a infiltração da casa, mas você pode minimizar esses efeitos. Então, beleza? Achei a infiltração, corrigi o máximo que eu puder. Aí, depois, o que eu vou fazer, CP? Eu vou tirar todo o reboco corrompido. Vou fazer um novo reboco usando o cal, beleza? Fiz esse novo reboco, né? Vou passar agora uma camada de massa corrida, beleza? Eu, por exemplo, passo primeiro uma camada de selador na parede, antes de pintar, né? Como ela tá no reboco vivo, você passa um selador, fica um pouquinho branco, passa outra camada de selador, depois você vem com a massa corrida. Você pensa, mas tem que usar massa corrida externamente? Às vezes sim, né? Nessa região, por exemplo, que tá muito afetada, que você vê que não tem infiltração, eu passo massa corrida inteiro, de fora a fora. Não tem problema não, gasto cinco latas de massa corrida, mas passo lá. Beleza? Deixa ela lisinha, vem com a lixa, né? Bacaninha, lixa grossa, lixa fina. Eu não vou falar número de lixa, porque como eu mexo com madeira, eu confundo tudo. Mas todo mundo que mexe com parede sabe. É só chegar no depósito de construção, eu quero uma lixa fina e uma lixa grossa. Pronto, ele vai te dar. Beleza? De parede. Aí você vai lixar bonitinho, tá, 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 tá. Tranquilo. Depois que você lixar, né, você vai vir com a tinta. Olha o detalhe. Tinta tem que ser tinta boa. Galera, vamos parar de economizar em coisa que você tem que gastar. Compre uma tinta boa. O que é tinta boa? Souvenir, coral, tá? Você sabe o que é tinta boa, né? Eu uso só souvenir aqui em casa. Dá top, a mais cara que tiver. Por quê? Eu vou te dizer por que você tem que usar uma tinta boa. Primeiro, quando você pintar com uma tinta peba. Ah, eu vou te usar uma glazulite. Glazulite é uma tinta de segunda. Com todo respeito. Você vai lá e põe uma glazulite no seu muro. Você já vai perceber que ela é fina. Aí você vai diluir ela e vai ficar mais fina ainda, tá. E aí você passa lá no muro e pá, 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 beleza. Não dê três anos, você tá precisando refazer a tintura de novo. Né, porque já tem filtração. Então, se fosse com a Silvinil, mesmo com infiltração, a Silvinil dura cinco, seis, sete anos, né? Sem infiltração, a Silvinil dura dez, quinze anos, vinte anos. Eu já usei Silvinil desde quando era pequeno. Agora que tem que refazer a pintura. Então, o grande ganho que você vai ter com a tinta boa é a durabilidade. Se você usar uma tinta peba, por exemplo, tem tinta barata de cinquenta ou sessenta reais, você vai ficar aí com a pintura menos de seis meses e tem que refazer. Aí vai ter que tirar os móveis de novo, pintar. Por que você não pinta com trem bom e aí vai ficar com mais tempo, né? Usa tudo top. E uma outra dica que eu digo pra você sobre pintura é uma coisa que eu tô usando agora aqui em casa, que eu apaixonei. Chama-se Lique Brilho. Olha só o que o pintor fez aqui em casa. Ele descascou o reboco. Né, descascou o reboco. Ele tirou a parte velha tudo, fez o chapisco, fez o novo reboco, passou a massa corrida, passou o selador, passou tudo bonitinho, como tem que fazer na pintura. Beleza. Depois ele pôs cerâmica a uma altura de três metros, sim, cerâmica, da top. E depois dessa altura de três metros ele pintou. Na pintura ele usou quatro mãos de suvinil. Quatro mãos. Suvinil só precisa de duas. Ele usou quatro mãos de suvinil. Depois ele usou três mãos de Lique Brilho, cara. O negócio chega a ficar brilhoso assim. É maravilhoso a pintura com Lique Brilho. Eu vou tentar pôr uma foto aqui pra vocês verem como é que fica. É espetacular. Aí você fala, você tem, mas vai ficar muito caro. Fica muito caro. Fica muito caro. Na minha área aqui que tem 15 metros quadrados, que eu fiz o serviço, deve ter ficado mais de dois mil reais esse negócio de tinta e cerâmica que eu fiz aí. Não. A área inteira ficou vinte mil, né? Mas contando tinta, essa questão de selador, esse trem deve ter ficado uns dois mil reais. Aí você fala, nossa, dois mil reais numa pintura CP, como é que pode? Dura quinze anos, meu amigo. Vinte anos. Compensa. Agora você faz lá com tinta amador, com tinta peba, aí dura seis meses. Tem que refazer tudo de novo, tirar os seus móveis, mó trabalhão. Pra que isso? Compra uma tinta boa. Compra produto bom. Sempre use selador, sempre usa massa corrida, sempre usa tinta liquebrilho de qualidade. Nunca use produto peba que você vai arrepender. Eu tô falando porque eu me arrependi muitas vezes. Inclusive, essa pintura que vocês estão vendo aqui é uma tinta amador. Eu vou refazer esse quarto aqui todinho, mas aí vai ser eu mesmo, tá? Eu vou refazer essa tinta tudo com sivunil. Sivunil top, tá? Isso aqui vai chegar a brilhar. E vou passar liquebrilho e vocês vão ver como é que vai ficar bonito. Vai ficar caro? Vai! Tudo que é caro é bom, pessoal. Então, realmente, a verdade. Nem tudo que é caro é bom. Mas quase sempre os produtos de qualidade são mais caros. Você pode perceber aí que isso acontece, né? Então é isso, galera. Quer tirar a infiltração da sua casa? Corrige o foco da infiltração. Tire todo o reboco agredido, tá? Faça um chapisco. Faça um reboco novamente. Passa selador. Passa massa corrida. Tinta de qualidade. E aí você vai ter um serviço aí, ó. Puf! Para uns 10, 15 anos, supimpa, tá? Supimpa. Garantia CP. Aqui em casa resolvi esse problema, tá? Sassanado. Agora eu vou para a próxima etapa, que é fazer um telhado top. Porque esse telhado meu eu consegui resolver o problema do vazamento, mas, entretanto, não ficou do meu agrado. Eu quero fazer um telhado top, todo americano, e vocês vão ver como é que vai ficar aí nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado. Fique com Deus e fui! Fique com Deus e fui!